Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. As vésperas da comemoração de 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, um estudo lançado pelo INSPER AgroGlobal analisa a segurança alimentar e o crescimento da demanda por alimentos do gigante asiático, destacando as oportunidades para o Brasil. Esse interessante estudo mostra que a política de segurança alimentar e nutricional é tão estratégico para a China que faz parte de sua política de segurança nacional. A atual política de autossuficiência alimentar, que surgiu em resposta aos desafios crescentes que o setor agrícola chinês enfrentava nos anos 60, um grande movimento do êxodo rural para as cidades e escassez de fatores de produção como terras agricultáveis e água. Dessa forma, seria necessário assegurar alimentos para uma população chinesa cada vez mais urbana, com melhor renda, que crescia em meio a grandes reformas e acelerado crescimento econômico. Hoje o Brasil é o principal fornecedor agropecuário da China, com um valor exportado em 2023 de 63 bilhões de dólares, à frente dos Estados Unidos, com 36 bilhões, e da União Europeia e Reino Unido, com 27 bilhões exportados. A soja e a carne são os principais produtos do agro-brasileiro exportados para a China, mas temos boas oportunidades para expandirmos nosso comércio com o país chinês, não apenas em proteínas, mas também em milho, açúcar, algodão, celulose e frutas. Esse é o agro-brasileiro, garantindo segurança alimentar também para os chineses. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.